Oi pessoal, tudo bem? Então minha dica hoje é se você tem um canal no YouTube e ele tem mais de 4 mil horas e você já tem monetização no seu canal, eu vou te mostrar como você deixar seu short monetizado pelo celular no computador tá pra fazer, mas no celular, no aplicativo YouTube Studio não dá então minha dica de hoje é essa, espero que vocês curtam, deixe seu like, se inscrevam e compartilhe com os amigos eu tô aqui no meu celular, já tô logada aqui no meu canal do YouTube dentro do celular aí eu vou no navegador Google Chrome, vou aqui nos 3 pontinhos e vou descer e colocar aqui para computador ou no seu telefone, às vezes pode estar para desktop, aí você espera abrir a página, é como se você estivesse dentro do computador né então você espera abrir, aí depois você vai naquela fotinha do lado direito do seu perfil aqui aí vai aparecer aqui a opção YouTube Studio, aí em vez de você clicar, você pressiona na página, na parte YouTube Studio aí você vai visualizar a página, aí a página abre aqui espera abrir, às vezes demora um pouquinho, isso é normal mesmo, porque você tá fazendo é uma coisa que o celular poderia fazer de outro jeito, mas você tá usando o navegador né mas como o YouTube não aceita, aí você vai na segunda opção aqui onde tem esse play aqui que é conteúdos né, você clica nesse playzinho na segunda opção do lado esquerdo aí você vai selecionar o short que não tá com o Szinho de monetizado eu selecionei aqui o primeiro, que ele não tá monetizado, aí eu vou aqui ó onde tem desativado, tem o Szinho, vou clicar no Szinho onde tá desativado aqui eu vou tentar aumentar a tela aqui pra vocês verem melhor, aí eu vou clicar em ativar e vou em próxima, aí ele vai aparecer umas opções aqui que você vai deslizar aqui é dizendo que seu vídeo não fere nenhum direito autoral, nenhuma diretriz do YouTube aí você vai marcar nenhuma das opções, porque seu canal tá tudo dentro do contexto do YouTube e clique em enviar aí o Szinho já vai ficar verde né, o Szinho de dólares aí você nesse caso aí você já monetizou seu shorts agora eu não sei se você vai começar a receber shorts agora que eu não sei como é que funciona esse pagamento do shorts mas você já pode, se você tem 4 mil horas, tem direito a monetização você pode já fazer isso monetizando os vídeos shorts também né, vai ajudar de repente né então é isso pessoal, se você curtiu a dica de boa, pode fazer assim também no computador que dá certo mas no aplicativo YouTube Studio não dá, só dá certo no navegador pelo PC ou pelo celular no modo computador se você gostou da dica, deixe seu like, se inscreva, compartilhe com os amigos e aperte sininho na notificação ok 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 Obrigado.